Pica-pau! Sejam muito bem-vindos! Já está quase na hora da caça aos ovos de Páscoa anual! Encontrem quantos ovos caleidoscópios conseguirem e quem juntar mais ganha esse... Coelho de chocolate gigante! Chocolate! Não seria legal se a gente ganhasse, Pica-pau? A gente podia dividir o Coelho como gêmeos! Dividir? Ah, não! Eu treinei por meses! Eu vou voar solo nesta missão! Tá bom! Então pode levar sua amiga Coelha Gorda pro cinema no fim de semana! Vocês têm 30 minutos! Oh, mais uma coisinha! Se vocês acharem o ovo gigante que eu escondi, ele conta como 25 dos normais! Que os jogos comecem! Achei um! E outro! Uhul! Achei um! Achei outro! Jis! Jis! Atenção, Cacadores de Ovos, faltam 15 minutos Tenho que achar aquele ovo enorme! Urra! Zeca! Tchauzinho! Atenção! Só faltam dez minutos! A gente já ganhou essa! Olha só todos esses ovos, querida! O ovo bônus, princesa! É, o jogo tacanho! O que está acontecendo? Zeca! Está me ouvindo? Olha, Perônica, nós ganhamos! Ah, nossa! Encontramos o tesouro! É tão leve! É, porque é um balão! Vamos pegar os ovos! Tchau! E tem um bom voo! Ei! Você roubou nossos ovos! Os ovos são nossos! É, são nossos! Repete isso na minha cara, seu passarinho que não foi! Por alguém do seu tamanho! Por quê? Você não pega seu novo namorado e bate ele como um ovo! Boa, amor! Ai, é um pequeno! Ai, gata! Não liguem pra mim! Eu só estou limpando! Não! Ela vai explodir! Pica-pau Bom, não dá pra fazer omelete sem quebrar alguns ovos Agora ninguém vai ganhar o chocolate Não acredito nisso Três, dois, um O que aconteceu? Pergunta ao Pica-pau Vocês são uma piada mesmo Olha o que eu acabei de achar Eu ganhei Me desculpa, Pica-pau Mas esse não é o ovo que eu escondi Do que você tá falando? Mamãe Socorro! Você queria o coelho todo pra você Não lembra? Mamãe Mamãe Tem alguém com fome aí? Bom, feliz Páscoa, pessoal Tchau! Tchau, tchau Mãe Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri